Hoje vamos ser cabeleireiros Cabeleireiros? Cabeleireira Unhas Hidratação E unhas E hidratação de novo Nossa, não faço o que eu quiser E aí galera, sejam bem-vindos ao canal O pai também joga 2.0 Tá pegando fogo E hoje a gente está aqui com esse jogo sim Perfect Walks 3D Um jogo onde a gente vai depilar pessoas Arrumar as pessoas Salvar as pessoas de serem feias Então a gente está no dia 2 aqui E eu vou deixar a Ashley começar Porque essa mulher está um pouco cheia de pelo Vamos dizer assim Não que seja um problema Mas o nosso trabalho aqui Ela vem para nós Depilar, né Ashley? Parece a tatuagem Parece a tatuagem Então antes da Ashley começar Calma Você tem que deixar o seu like Antes da Ashley fazer o trabalho de depilação E se inscrever no canal Vai Ashley, valendo Vai Ashley Mas não bateu o dedo Vai, agora Que isso? Joga creme, Ashley Velo azul Igual a prova do pai Vai Tem que depilar rápido, Ashley Meu Deus Se inscreve Ativa o sininho Todas as notificações Vai Acabou Chega 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 de espuma Ah é Tem que soltar Meu Deus Você já deixou o like Com certeza Se inscreveu Porque a Ashley Demorou meia hora Para depilar as pernas da mulher Depila rápido As pernas da mulher Mas tem que trabalhar E ganhar dinheiro Quanto mais cliente atender Rápido, melhor É verdade Esquite disso Meu Deus Aí Ficou liso mesmo Boa Primeiro trabalho Concluído Dia 3 concluído Agora a gente está no dia 4 Onde eu tenho que depilar a barriga Vamos depilar a barriga Porque eu sou um depilador Não é mesmo Vamos passar aquele creminho O que é isso? Espuma de barbear? Será o que é chantilly? Eu achei espuma de barbear Porque não faz sentido Colocar chantilly na pessoa É verdade Eu vou fazer aqui Eu faço piruleta Do gilete Cuidado para não Cortar o umbigo da mulher Ombigo dela Tem que tomar cuidado Tem que fazer com cuidado E Tcharam Dia 4 concluído E a gente Desbloqueou Um burrifador Enquanto isso Comente aí embaixo Qual a profissão Que você quer ter Quando você é adulto Qual você quer ser A Ashley Cantor e Youtuber Eu quero ser Quando eu quero ser Youtuber Galera Meu sonho é viver de Youtuber Fazer vídeos para a internet De jogos De blogs Você faz o tamanho De 4 anos ou 5 Nem lembro mais E é muito legal É que parece que eu estou vendo o sonho Bora para o próximo A Ashley ganhou o burrifador E agora vai ter que depilar Uma costa peluda Ui Olha Tremei até o celular Tremei no celular O burrifador novo E esse é o burrifador É para jogar chantilly Ele joga mais E esse aqui corta mais Corta mais rápido Parece que tem E não é para você ficar fazendo escultura Nas costas da mulher É para você depilar as costas dela Caraca, mano Trabalho concluído Yeah E dia 5 foi Agora Quem será o nosso próximo cliente? O que você acha? Será um cabelo? Será depilação? O que você acha que é? Vamos ver se é Cabelo não deve ser, né? Porque é para depilar É, está sendo Por enquanto Está sendo só para depilar, tá, galera? Dia 6 Caraca A mulher tem mais peito no pelo Peito no pelo Peito no pelo Ainda bem que você apareceu Aqui no meu salão Eu vou depilar Tudo esse peito peludo E colocar para mim O que? Você quer colocar Pelo no seu peito? Não, para manter Ah, tá Não Você escutou Coloca aí Ela quer que tenha pelo no peito E colocar para mim Ligar com o pelo peludo Tipo o Rambo Não, eu estava terminando sua frase Desbloquemos aqui Um borrifador De... Fada Que fada, minha? Sei lá Coloca a foto aqui do lado Isso aqui é uma fada? Isso aqui é um cavalo marinho Ah, não tinha visto Bora lá Dia 7 Chegou a parte de depilar a perna Da dona Qual que é o nome dela? Maria Jurema 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 do outro jogo Tudo é Jurema agora Dona Cleide A Cleide Dona Cleide Vem depilar a perna com a gente Caraca Esse borrifador é bom, galera Esse Esse é brabo Olha o tanto Nossa O que houve com a perna dela? É que você está cortando um pedaço Fora da perna dela Engraçado que as pessoas Vêm depilar uma parte Ninguém está depilando tudo ainda Tipo o pelo, o braço A barba Será que vai ter que raspar a barba de alguém? Eu acho que sim Porque aparece uma mulher com uma barba Caraca É tipo a mulher barbada do circo Tá ligado? Ei Até chegou o homem Viu um cara Caraca Olha quem chegou aí, galera O pinduquinha da farofinha Meu Deus Ah, ele está fazendo depilação a laser Laser, legal Olha que da hora, galera Isso aqui é pra sempre Ele não quer mais nascer pelo nas costas Yeah Curirinho sem pelo nas costas Obrigado Obrigado Boa Agora chegou a hora de você fazer depilação a laser Agora o nosso negócio é da laser É assim, ó Depila aí A perna dele é laser Queima a perna dele Não, é queima a perna do homem Vai perder o emprego Você vai ser demitida Do salão Cabeleireiro Cabelos Unhas E tratração E unhas Nem é cabeleireiro Isso aí é Salão de depilação Enquanto a pasta propaganda Não esqueça De apoiar na loja Pai também joga No Fortnite Usar o código de apoiador No Rocket League E também Se for comprar algum jogo Na Epic Store Bora lá Chegou a hora De depilar O peito dele Esse aqui, ó galera Ele dá Tá vendo, ó Ele é tipo um tiro que dá Nossa, eu deixei um pouquinho lá Um pinguinho lá em cima Pronto Aí, assim tá bom Acho que assim tá bom Mas mesmo Tem uns pedaços Vamos ver se ele vai reclamar Daquele pedaço que eu deixei lá em cima Não reclamou Tá bom Não, saiu de repente Saiu de repente Tá beleza Se ele não reclamou Daquele fiozinho Ficou lá Também tá de boa Pra nós tá ótimo Curinim Acho que completamos o curinim Sim E quem vai ser o próximo Será que agora Vem a vovó A Claudinha Depilar Pode ser a vovó Cláudia Já vem uma moça Já vem um homem Agora pode vir uma vovó Pode vir a vovó Vamos ver quem vem Veio Nossa, mulher barbada Veio do circo, é? Veio a mulher barbada do circo Ela perdeu o emprego Olha lá O que você conseguiu agora? Um novo produto Tem que esquentar A cera Que legal Faz cera igual na vida real, galera Ah, tem depilação a laser No nosso salão, tá, galera? Tem depilação a gilete E a cera Agora tô confuso A cera não era azul? Virou verde? É que é um slime esse Tenho novas formas de depilar slime E agora? Puxa Nossa, ela deu um grito Quase matou a mulher Coitada Eu acho que de todos O pior desse aí deve ser cera, galera Sério Uma vez eu fui tirar o bigode com cera Esse pedaço aqui com cera Eu quase morri Não indico Não tirem com cera Que dói muito, tá? Adultos, né? Porque criança não precisa tirar nada Primeiro crescer a barba Porque nem criança nem tem barba Chegou agora Depilação A cera na mão Caraca Porque ela é daquela mulher do circo Aconteceu que ela foi demitida E daí Porque ela tava muito peluda Daí aconteceu que ela teve que ir embora Não, mas ela no circo é uma mulher barbada Ela é atração, ela não é demitida Ela tem que ficar quanto mais Nossa, olha isso Vou voltar Coloquei de novo Olha isso Voltei Ui, que nojo Tirei É, acho que essa não doeu tanto Tá de boa Tá de boa E agora a gente vai ver mais uma propaganda Para ganhar o do panda Eu clico não propaganda Mas ele passa mesmo assim Esse jogo Ele é dinheirista É melhor a gente pegar e colocar na propaganda Para ganhar as coisas, né? Melhor Nós vamos ganhar É, melhor a gente clicar na propaganda Porque se a gente clicar não Ele passa propaganda do mesmo jeito Fica a dica aí pra vocês, tá galera? Nossa Agora com você Ela tem uma mão de De outra cor Isso que eu grow E a outra de grow É, agora ela é uma roqueira aí, ó E ainda a mão dela tá ruiva Porque mostrando que ela é loira É, uma mão dela tá com pelo preto Outra mão ruiva Acho que ela descoloriu Não deu certo E o cabelo dela é loiro Cuidado pra não tirar o anel Tá bom Cuidado Não, se passar em cima a cera Ele vai arrancar o anel É, já era Você vai ter que pagar o anel O anel deve ser muito mais caro que a cera Será? Eu acho que o anel Se ele quebrar Porque ele é daqueles fake Ah, pode ser fake Aí ela já vai ficar sabendo Olha, moça A denúncia O seu anel é um falso picado 1, 2, 3 Nossa, senti em mim Essa doeu Caramba Cera é um perigo E o pior que você pode tirar a cera É só arrancando Bora, vamos ver o que a gente conseguiu Desbloquear aqui no jogo agora Vamos ver se a gente conseguiu Terminar essa moça Ué, ela tem três mãos Como assim? É outra pessoa de É aquela pessoa do Mortal Kombat Que eu esqueci o nome Cara Ué Caraca A gente tá depilando várias mãos Já não é a mesma pessoa não Então dia 19 Viramos depilador de mãos 1, 2, 3 e vai Foi de boa É melhor pegar ele Vamos ganhar esse unicórnio aqui Para a gente ter uma espátula Será que Aquele negócio passa na mão Espátula? É É? Espátula e nós vai pegar E vai ganhar um de unicórnio agora Boa Chegamos ao dia 20 E a parte mais esperada Ela veio, Ashley Vou deixar as honras com você A Elsa A Elsa barbada Vamos depilar a barba da dona Elsa Nossa Calma Cuidado A Elsa Ela pode te transformar num boneco de gelo Vamos arrancar parte por parte Nossa, ela não tá gostando muito não Não, os pelos do nariz também Tenta colocar na sobrancelha dela Vamos depilar tudo, mano Não, na sobrancelha não vai Agora, Elsa Se prepare 3, 2, 1 E... Saiu Boa, ela ficou feliz Não te transformou num boneco de gelo É Então, tá safe Tudo bom É isso, deu certo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse jogo E querem mais Fala, traz mais Comenta muito aí embaixo Tá, clica nos outros vídeos Se inscreve no canal Pra gente chegar logo a 100 mil inscritos Ativa o sininho de notificações Tem vídeo todo dia no Pai Também Vlog 2.0 No Filha Também Joga E os vlogs no Pai Também Vlog A gente vai fazer uma viagem bem legal Pra onde? Fala aqui Muito bem Vocês não podem saber Quer saber? Vai no Instagram, segue a gente lá Que a gente conta, tá bom? Fica com Deus E valeu Tchau Clica nos outros vídeos Em 3, 2, 1 Tchau Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Pai, quem, que, geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho